Essa planta aqui está ajudando milhares de pessoas a emagrecer. Segundo um estudo na França, essa planta aqui faz você perder 44% a mais de gordura do que sem essa planta aqui. Foram feitos estudos com dois grupos lá na França. O grupo que não usou esse espinafre perdeu uma média de 5 quilos. O outro grupo perdeu uma média de 7 quilos. Isso significa que você vai perder 40% a mais de peso usando o nosso querido espinafre com a receita que eu vou te ensinar aqui. Mas não é só isso, tá? Por que que essa folha fez com que as pessoas perdessem peso mais rápido? Porque ela tem um bioativo que tira a sua compulsão. Sabe aquela vontade que você tem de doce? Aquela falta de saciedade que você come, come, come e quer comer cada vez mais a substância que tem nessa folha. Gente, olha essa folha tão bonita que tem nessa linda folha que controla sua compulsão. Outro estudo realizado na Inglaterra mostrou que aqui também tem uma substância que reduz a rigidez das suas artérias. Então, se você tem pressão alta, se você tem alguém na família que já sofreu processo de infarto, de AVC, que tem algum problema cardiovascular, os estudos na Inglaterra mostraram que essa folhinha aqui pode reduzir em 28% a chance de ter problemas cardíacos. Ou seja, você vai usar essa folhinha aqui que ela vai ajudar muito a proteger a sua saúde. Só isso, doutor Renato? Não, tem mais uma coisa que essa planta faz. Ela é muito rica numa substância que se chama zeaxantina. A zeaxantina existe na forma de cápsula e de suplemento e é caro pra caramba. E ajuda na regeneração dos olhos. Você que sofre de problema de glaucoma, de catarata, de qualquer tipo de inflamação na parte visual, você pode usar o espinafre que é comprovadamente eficaz. Mas não termina por aqui também não. Dor de barriga, intestino inchado, intestino estufado. Essa planta aqui ajuda na sua digestão e desinflama a parede do seu intestino. Estudos mostraram que ela reduz a chance de ter câncer de cólon retal. Ou seja, você vai estar protegendo o seu intestino. E hoje aqui, olha quanta coisa que essa simples folhinha faz. E hoje aqui eu vou te ensinar um suco muito poderoso que você vai fazer aí na sua casa usando essa folhinha aqui. Não dá trabalho nenhum, é barato, é rápido, é fácil. E qualquer pessoa pode fazer. Bora pra esse desafio aqui? Se você aceita o meu desafio, eu quero que você escreva abaixo aqui. Eu aceito o desafio do Dr. Renato. E eu quero ver a sua barriga desinchar, a sua visão melhorar, sua digestão melhorar, sua pressão regular e você ainda emagrecer. Na verdade eu quero ver a sua transformação de vida. E é por isso que eu estou aqui hoje. Se você quer ter a sua saúde transformada, eu só quero de você uma coisa. Que você se comprometa. Que você escreva aqui abaixo, eu me comprometo. E que a partir de agora você comece a estar junto comigo aqui. E aliás, só um minutinho que tem alguém me chamando aqui. Só um minutinho. Opa, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse canal aqui já salvou milhares de vidas. Pessoas que estavam com gordura no fígado. Pessoas que estavam com depressão. Pessoas que estavam tomando remédios e mais remédios pra dormir. Pra crises de ansiedade. Pessoas que tomavam remédio pra emagrecer. Pessoas que tinham diabetes. Você não tem noção o tanto de depoimento que a gente já recebeu aqui. Inclusive eu vou colocar aqui, enquanto eu estou falando, só pra você ver quantas pessoas. O canal do Dr. Renato Silveira aqui já conseguiu ajudar. Mas eu quero te falar uma coisa. Enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, eu quero alcançar cada dia mais e mais pessoas. Eu quero trazer mais e mais pessoas pra luz. Pra saúde. E sempre as receitas que eu faço aqui na minha casa, pra vocês, pode transformar milhões de vidas ainda. E eu quero te fazer um convite. Eu queria pedir pra que você fizesse perto dessa grande família nossa. Que tem salvado milhares de pessoas. E eu queria muito que você me ajudasse a salvar mais pessoas. Eu queria muito que você fizesse uma coisa muito simples. Não precisa de dinheiro. Aliás, não precisa de nada. Preciso de menos de 20 segundos seus. E você pode salvar muitas vidas. Sabe o que eu preciso? Que você aperte o like aqui embaixo. Porque se você apertar esse like aqui, mais pessoas vão ver esse vídeo. E aí a gente vai conseguir salvar mais vidas. Se você ativar aqui a parte de notificação. Sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a andar junto a partir de agora. Eu vou te acompanhar. Eu vou pegar na sua mão. E vou te ensinar todo dia receitas pra sua saúde. Seu processo de emagrecimento. Pra sua cognição. E até pra sua autoestima e pra sua beleza. Depois dá uma lida aqui nos depoimentos de pessoas que tiveram a pele transformada. Inclusive, você que já está junto comigo aqui. Deixa o seu depoimento aqui de baixo. Que o seu depoimento pode salvar vidas. O que você está carregando aí dentro de você. Pode transformar e vai transformar muitas vidas. Então, conta o seu depoimento. Você que é novo aqui. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Já comenta aqui de onde você está falando. Que eu quero saber. Pra mim é muito importante. Deixe seu like. Ative as notificações. Inscreva-se no canal aqui. E deixe seu comentário. Eu quero ler ele depois. Agora, se você quer realmente pegar na mão de pessoas. E resgatar. É muito simples. Você vai apertar essa setinha aqui. E compartilhar esse vídeo. Mas compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Porque quando você compartilha. É como se você esticasse a sua mão. E puxasse uma pessoa lá do chão. Porque essas receitas. Já mudaram milhares de vidas. E ainda vai mudar muito mais. Só depende de você. De você. A minha parte eu estou fazendo aqui. Bora lá então. Compartilha esse vídeo. E vamos comigo aqui. Bora, bora, bora. Bora para o nosso suco maravilhoso. Então, agora. Nesse momento. Mas eu só vou passar o suco. Quando o seu like for dado. Quando você ativar as notificações. Que eu não quero soltar mais. Eu quero pegar na sua mão. E não quero soltar. Então, ativa as suas notificações. Aí, agora. Que eu quero ajudar você a transformar de vida. Sobe na balança hoje. Pesa. Mede a sua barriga. Pega um papel. Marca tudo que você está se sentindo agora. Nesse exato momento. Doutor, eu estou com depressão. Eu tomo remédio tal. Todos os remédios que você faz. Que você não fica sem. Medicamento de pressão. Medicamento de fígado. Anota tudo. E vamos começar a reescrever uma nova história. Nesse momento. Se você seguir tudo que eu vou te falar aqui. Depois você vai voltar no médico seu. Eu tenho certeza que ele vai te dar alta. Dessa situação que você está. Depende de você. Depende da sua mudança. Hoje e agora. Tá? Existe uma grande farmácia natural. Que a gente chama de farmácia de Deus. E eu quero te ensinar todos esses detalhes aqui. Você que está aqui pela primeira vez. Escreve aqui também que eu quero te conhecer. Eu sou o Dr. Renato Silveira. Sou mestre em medicina naturalista. Pela Universidade do Atlântico na Espanha. Sou especialista em nutriendocrinologia. E sou também farmacêutico desenvolvedor de fórmulas. Fórmulas que fazem o maior sucesso no Brasil e no mundo todo. Se você quer saber um pouco mais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Bora lá para a nossa receita. Então. Você vai pegar um litro de água. Tem que ser. Tá bom? E você vai pegar seis folhinhas de espinafre de maçã. Igual eu estou fazendo aqui. Seis folhinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Caiu uma aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Folhas. Tá? De espinafre. Nessas seis folhas aqui. Eu tenho tanto nutriente que você não tem ideia. Tá? Processos de anemia. Ferro baixo. Essa é a planta. E ela tem um cheirinho maravilhoso. Tá? Você vai separar seis folhas. Você vai separar um litro de água. Metade de um limão. E você vai colocar uma cenoura. Esse suco aqui é uma bomba para os seus olhos. Tá? Melhora muito a sua visão. Quem tem problema de visão. Esse suco vai melhorar muito. E no quinto dia você vai ver muito resultado já. Outra coisa que esse suco vai dar aquele resultado muito rápido. É na parte diurética. Você vai fazer xixi muito rápido. Você vai desinchar muito rápido. Qual que é o grande segredo aqui? É com certeza você seguir tudo o que eu te passei. E tomar com pelo menos doze horas de jejum. Quando você está em doze horas de jejum. O açúcar no seu fígado diminui muito. E a partir desse momento. O seu corpo começa a diminuir aquele tanto de hormônio que guarda gordura. Então por isso que a gente vai usar ele de manhã em jejum. Você vai ver que coisa de 20 minutos a 40 minutos. Você vai começar a fazer muito xixi. E nesse xixi vão sair as toxinas que estão deixando o seu corpo inchado. Retido. E com todas essas coisas que você está sentindo. Então você vai tomar ele de manhã em jejum. Doutor Renato. Não dá mais. Eu estou muito inchada. Eu estou gorda. Eu estou triste. Eu estou chateada. Doutor eu deito e não durmo. Minhas pernas ficam assim inquietas. Tenho vontade de mexer essas pernas o tempo todo. Eu estou sofrendo doutor. É de menopausa. Meu cabelo está fraco. Está caindo. Doutor o colágeno da minha pele está despencando. Doutor eu preciso de tomar um rumo na minha vida urgente. Mas doutor eu não tenho dinheiro. Eu não tenho recurso. Eu não tenho doutor mais força para fazer nada. Ajuda doutor. Te ajudo agora. Agora você não está sozinha e você não está perdida mais. O que você precisa de fazer é de dar uma faxina metabólica no seu corpo. E já foram mais de 100 mil pessoas que estavam assim como você. Ou até pior. Que pensavam que não tinha jeito. Mas a partir do método do jejum termogênico. Essas vidas foram transformadas. E o curso de jejum tinha uma fila gigante. Gigante. Mesmo custando mais de mil reais. Que era muito barato pelos benefícios desse curso. Mas hoje sabe o que eu fiz? Eu deixei esse curso acessível para todas as pessoas. Qualquer pessoa nesse momento hoje pode ter o curso de jejum. Pelo preço que eu estou fazendo. Mas espera aí. Não entra no jejum. Não entra no jejum sem saber do que eu vou te falar nesse momento. Esse curso só é para quem está sofrendo do que eu vou falar agora. Então espera aí que eu vou chamar um cara aqui fantástico. Que desenvolveu esse método. E que transformou milhares de pessoas. Se o que eu quero te falar fizer sentido. Cai para dentro agora. Agora. Que chegou o momento em que você vai virar essa página da sua vida. E viver a vida que você sonhou. Agora. Escuta ele aqui. Chega aqui. Sabe por que quando você emagrece. Parece que você perde mais massa magra do que gordura. Você não perde gordura de jeito nenhum. Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas. Que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas. Desanimadas. Desestimuladas. Sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é. Elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico. Reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura. Como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos. Você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como por exemplo a sua tireoide. Como por exemplo você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas. Devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo. Seu nível de progesterona sobe. Seu nível de testosterona sobe. Seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha e que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá 4 mentorias, um protocolo de 4 semanas para você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente, eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne e fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo para a sua tireoide, para a sua progesterona, para a sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso de perder peso, eu preciso de ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, sei que está fazendo, sei que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. É isso aí. Eu espero você no meu curso de jejum termogênico, nesse método que já transformou milhares de pessoas. Nesse site de baixo aqui, tem um tanto de depoimento de pessoas que sofreram mais do que você e que hoje conseguiram essa restauração. A próxima história que eu quero ver debaixo aqui é a sua história. Chega de falar da história de outros, de outros, de outros. Fiquei sabendo, fiquei sabendo. Agora chegou a sua vez. Clique aqui e cai para dentro aqui, junto com essa família maravilhosa. Beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.